Toda vez que vai sair o sol Eu estou esperando por você aqui Meu amor, a distância não consegue nunca afastar A esperança de mais uma vez poder te amar Só você, só você que conhece meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir e até meu jeito de chorar Só você, só você que conhece amor Só você, só você que sabe bem quem sou Quando estou sozinho em casa Fico a pensar Se existe um outro alguém tomando meu lugar Se um dia alguma coisa triste acontecer O que existe em nós Só Deus consegue desfazer Só você, só você que conhece meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir e até meu jeito de chorar Só você, só você que conhece amor Só você sabe bem quem sou Quando o fim do dia chega, só penso em te ver O meu coração sozinho grita por você Nada neste mundo vai fazer me te esquecer Mesmo se um dia, por outro amor, eu me perder Só você, só você que conhece meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir e até meu jeito de chorar Só você, só você, me conhece amor Só você, só você, sabe bem quem sou Só você, só você, meu amor Só você, só você, sabe bem quem sou Só você, só você, meu amor